Olá, me chamo Nicolas. Estou em busca do meu primeiro emprego. Tenho 15 anos e gostaria muito de uma oportunidade de trabalho para ajudar minha família e comprar as coisas que sempre tive vontade. Sou um rapaz proativo, dedicado, responsável e tenho compromisso com o trabalho. Busco essa oportunidade para aprender novas habilidades. Obrigado pela atenção. O postulante ao primeiro emprego, desse pedido aí, que você viu, muito simples, mas também muito sincero, é o Nicolas. Esse rapaz aqui que está comigo, que tem 15 anos, faz 16 nesse ano de 2021. Ele, inclusive, faz 16 no dia 1º de julho. Está estudando, tem o sonho de ser engenheiro mecatrônico, mas quer também trabalhar. Quer aprender, quer ajudar em casa. A gente sabe que no Brasil não se pode trabalhar com menos de 14 anos. Entre 14 e 16, a pessoa pode, na condição justamente de aprendiz. E aí, a vontade, o sonho do Nicolas, nesse momento, é esse. Começar a trabalhar. E pra isso, ele pegou uma bike emprestada com um amigo, escreveu várias cartinhas, vários pedidos, uma apresentação inicial, feita de forma simples, essa que está passando aí. E aí foi. Ele saiu distribuindo essa mini carta, um mini currículo, uma apresentação. Como é que surgiu a ideia de fazer isso? E por quê? Eu sempre tive vontade de trabalhar assim, sabe? Quando eu ia no supermercado, eu perguntava a ela se eu já podia trabalhar. E queria muito ajudar aqui em casa também, a minha mãe. Ajudar ela a terminar a casa. Tudo. E aí eu tive a ideia de fazer a carta e sair entregando. Por aí, peguei a bicicleta do meu amigo, né? E fui entregando por aí, alguns bairros. Até algumas pessoas nem queriam aceitar, mas eu consegui entregar a maioria dos comércios. E aí, uma dessas pessoas pegou a cartinha, né? E aí, encaminhou para o Oloares. Oloares Ferreira, nosso apresentador do Balanço Geral. E aí, o Oloares postou nas redes sociais, foi isso? Sim, postou no Instagram. E deu a repercussão? Foi. E aí, então, a gente vai lá nessa pessoa que recebeu a cartinha, né? Ela tem um comércio aqui, uma mercearia na região. Recebeu a cartinha e mandou ela para o Oloares. Achou interessante, né? Essa busca dele, do Nicolas. E a gente vai lá. O Nicolas chegou, muito simpático, parou a bicicleta dele ali na porta. E falou, boa tarde. Aí, eu, boa tarde. Aí, ele pegou e entregou a cartinha até para a outra moça que trabalha comigo. E a moça ficou muito emocionada, lendo a cartinha. Nossa, nossa. E eu, o que está acontecendo, Raíssa? Está pedindo alimento? Ela, não. Vou ler para você. Aí, ela começou a ler a cartinha na hora. Eu já me emocionei. Falei assim, nossa, pedindo emprego com 15 anos. Aí, o que acontece? Eu peguei na hora e ainda falei, Raíssa, vamos colocar essa cartinha aqui, porque a gente tem alguns clientes que têm empresa aqui por perto. E você vai falando de manhã para todo mundo, né? Se alguém estava precisando de alguém para trabalhar. O que você achou dessa atitude dele? É assim, nos dias de hoje é inesperado, porque as pessoas acham mais fácil pedir a ajuda em si, né? E ele pediu um emprego com 15 anos. Eu acho que deve ter muito orgulho a família dele, né? De ter uma pessoa assim como ele, né? Com 15 anos, procurar uma solução. Ele não quer só para aquele momento. Ele quer a solução para um determinado tempo, assim, mais longo. Ele não queria só um alimento, ele queria um emprego. O Nicolas é o homem da casa. Aqui moram ele, a mãe e o irmão mais novo, de 3 anos. Tudo que precisa, ele trocar um pneu do nosso carro, quando a gente estava trabalhando no Mercado Livre, ele corria para trocar. Trocar um chuveiro, qualquer coisa dentro de casa, ele é o homem da casa mesmo. Sempre que está pronto para ajudar qualquer pessoa. E esforçado demais, muito esforçado. Ele merece tudo de melhor nessa vida mesmo, porque ele corre atrás dos sonhos dele. E ele tem muita vontade de conquistar o mundo. Ela admira a dedicação e vontade do filho. Eu fiquei muito orgulhosa. Ele ficou de segunda para terça fazendo essa cartinha, até mais tarde. E no outro dia amanheceu. A hora que eu vi, eu até mandei uma foto para minha mãe. Falei, olha o que esse menino fez a noite toda. Aí, a hora que ele acordou, ele falou, mãe, eu vou entregar para... na região, porque eu quero muito trabalhar. Fiquei muito orgulhosa, tenho muito orgulho do rapaz que ele tem se tornado. Se Deus quiser, ele vai conseguir sim essa vaga de emprego e conquistar os sonhos dele. O Nicolas tem sonhos e está disposto a correr atrás para realizar todos. Ele está no segundo ano do ensino médio. Ano que vem, termina o ensino médio. Depois disso, o que você pretende? Aí, eu pretendo fazer uma faculdade para conseguir conquistar os meus sonhos, tudinho. E comprar uma casa para minha mãe, para ela morar em outro lugar, né? Terminar essa aqui e ficar para minha avó. Nesses tempos aí, agora da pandemia, a situação deu uma apertada? Sim, deu uma apertada. Aí, por isso também que eu procurei mais ainda um trabalho, né? E aproveitar que eu já estou na idade que já pode trabalhar como jovem aprendiz, queria ajudar ela.